A gente está vendo com uma pequena prévia do Sabão Ox, fiz uma enquete na comunidade, então vários e vários seguidores entraram lá, fiz a enquete perguntando quais as sugestões de vídeos para esse novo ano. Então muitas e muitas pessoas entraram lá, fizeram seus pedidos, anotei todos. E a primeira receitinha que eu estou soltando dessa enquete da comunidade foi o Sabão Ox, que a nossa abençoada Rose Laval pediu, falou, Vânia, faça um Sabão Ox aí para a gente, para estar tirando manchas de desodorantes das camisetas e camisas. E lavando roupas brancas, panos de prato, tudo. Então ela pediu com dois ingredientes, entrando oxigenada e a soda. Então gente, eu gravei, ficou perfeita a receitinha. E ele está aqui limpando até pensamento ruim, como a gente fala aí no canal. Rendeu aqui 6 litros, que daria até 15 litros aqui, a concentração dele. Mas a gente quer qualidade e não quantidade aqui. Que com um pouquinho que vocês colocarem ali numa peça de roupa, já vai estar tirando as manchas. E na máquina também, na lavagem todinha da máquina, pode a gente estar colocando ali. De 50 a 100 ml. Ficou muito concentrado, fácil de fazer e a receita com custo baixíssimo. Para os que estão fazendo para vender, vai dar para ganhar um bom dinheiro com essa receita. Podendo vender a cada 500 ml. Vejam aí quanto gastou na sua cidade, porque requer de cidade para cidade. Pode estar comprando os ingredientes, mas já falo para vocês. Foram pouquíssimos ingredientes aqui. E fácil, fácil de fazer a receita. O vídeo está indo aí, um vídeo sem corte. Vocês sabem que eu não dou corte nos meus vídeos no momento que estou manipulando a receita. Então, fácil de fazer. Qualquer um vai poder fazer essa receitinha aqui. E todos os que entrarem, gente, entrem lá ainda na comunidade. Naquele postagem que eu fiz. E deixem lá sugestões de vídeos aí para o decorrer do ano. Que a gente vai anotar e vai pegar. E todo mundo que deixou seu nominho lá, vai ter uma receita batizada com seu nome. Então, essa primeira receita é o Sabão Oxi Rose Laval, gente. Homenageando a seguidora que pediu, né? E a gente vai soltando. Então, vocês fiquem atentos no canal, que é só uma pequena prévia. Bom, né? Mas para que tanta prévia? É o anúncio do vídeo, para vocês não perderem. De repente, vocês não estão vendo aí. E o anúncio chega, vocês vão ver. E não vai perder esse vídeo. Colocando a prévia hoje. No outro dia, a receitinha está no ar aí para vocês, tá bom? É em seguida. Fiquem com Deus, gente. Fiquem atentos aí no canal. E corram para a comunidade. Deixem lá seu comentário. Qual os vídeos que vocês querem para esse novo ano que está rompendo agora. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.